Separa as minhas coisas que hoje eu vou embora Cuida o carro e pica com o apartamento A bomba explodiu fora de hora É muita briga e pouco entendimento É, a gente pesa na balança e não encontra o jeito É, aqui ninguém é mais criança pra ficar sem se falar direito E se você me telefonar, eu deixo, eu deixo, eu deixo tocar Quando a nossa história caminhou pra isso, eu usei de tudo pra sinalizar E mudei o meu comportamento, eu tentei Eu tentei, sabe que a gente não precisa disso Fica combinado não se maltratar Não pode enrolar ressentimento, eu tentei, eu tentei Quando a nossa história caminhou pra isso, eu usei de tudo pra sinalizar E mudei o meu comportamento, eu tentei Sabe que a gente não precisa disso, não Fica combinado não se maltratar Não pode enrolar ressentimento, eu tentei Eu tentei, eu tentei Fiz de tudo, mas Não deu Separa minhas coisas que hoje eu vou embora Me dá o carro e pica com o apartamento A bomba explodiu fora de hora É muita briga e pouco entendimento É A gente pesa na balança e não encontra o jeito É Aqui ninguém é mais criança pra ficar sem se falar direito E Se você me telefonar Eu deixo, eu deixo Eu deixo tocar Sobre a nossa história caminhou pra isso, eu usei de tudo pra sinalizar E mudei o meu comportamento, eu fiz de tudo, eu tentei Eu tentei Sabe que a gente não precisa disso, fica combinado não se maltratar Não pode enrolar ressentimento, eu tentei Eu tentei Sobre a nossa história caminhou pra isso, eu usei de tudo pra sinalizar E mudei o meu comportamento, eu fiz de tudo, eu tentei Eu tentei Sabe que a gente não precisa disso, não Fica combinado não se maltratar Não pode enrolar ressentimento, eu tentei Eu tentei Eu tentei Eu tentei, eu tentei, eu tentei Eu tentei Eu tentei Eu não tava de bobeira, você não acreditou que eu sou que era brincadeira Fez pouco de mim, só Deus sabe o que eu passei Tô chegando, passo a passo, sem medo de tropeçar Quando tropecei eu consegui me levantar Tive a certeza que esse dia ia chegar Chegou, hein? Te falei, em busca do meu sonho eu não tava de bobeira Você não acreditou que eu sou que era brincadeira Fez pouco de mim, só Deus sabe o que eu passei Tô chegando, passo a passo, sem medo de tropeçar Quando tropecei eu consegui me levantar Tive a certeza que esse dia ia chegar É Agora você vê meu sonho se realizar Vi Muitos que se diziam amigos me abandonar Deus Foi quem me deu sabedoria nessa vida pra poder Continuar Vamos balançar geral, vamos lá Lê 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 L Acreditou, pensou que era brincadeira, fez pouco de mim, só Deus sabe o que eu passei. Chegando, passou a passo sem medo de tropeçar, quando tropecei eu consegui me levantar, tive a certeza que esse dia ia chegar. Graças a Deus! É, agora você vê meu sonho se realizar, eu vi. Quantos que se diziam amigos me abandonar, e Deus, Foi quem me deu sabedoria nessa vida pra poder continuar. Vou te contar a verdade, é, agora você vê meu sonho se realizar, eu vi. Quantos que se diziam amigos me abandonar, e Deus, Foi quem me deu sabedoria nessa vida pra poder continuar. Família, eu não se apurar! É, agora você vê meu sonho se realizar, eu vi. Amor, tô te esperando no mesmo lugar, demora não, vem! Me dá medo, eu tenho saudade, a bem da verdade eu não sei viver só, Mas eu vejo, a nossa história é mais simples agora e muito melhor, É, agora você vê meu sonho se realizar, é, agora você vê meu sonho se realizar, eu vi. Eu me ajeito a qualquer limite que você quiser, só não posso ficar sem o teu calor, Mas receio que o meu convite não tenha nem mais valor, Mas se quiser me achar, sabe onde eu tô, naquele mesmo lugar, que me encontrou? Se você viu meu sonho se você quiser, eu vi. Se você visse o luar, que me encontrou? Se você visse o luar, que me encontrou? Eu te faria voltar de vez pra mim Com certeza eu te faria voltar de vez pra mim Vem, irmão, vem Me dá medo Eu tenho saudade, a bem da verdade eu não sei viver só Mas eu vejo A nossa história tão simples agora e muito melhor E por isso Será que não cabe ainda a vontade da gente voltar? É sentar e conversar Eu me ajeito a qualquer limite que você quiser impor Só não posso ficar sem o teu calor Mas receio que o meu convite não tenha nem mais valor Mas se quiser me achar Sabe onde eu tô? Naquele mesmo lugar Que me encontrou se você visse o luar Que faz aqui? Eu te faria voltar de vez pra mim Mas se quiser me achar Sabe onde eu tô? Naquele mesmo lugar Que me encontrou se você visse o luar Que faz aqui? Eu te faria voltar de vez pra mim Com certeza eu te faria voltar de vez pra mim Minha rainha Peraí Você sabe que eu não tô pra brincadeira E que eu tô querendo um lance que é pra vida inteira Peraí Você sabe que eu tenho compromisso Aguenta dar um tempo pra eu não te expor em perigo Espero terminar com ela pra gente envolver Já tô decidido, tô focado e vai ser eu e você Ficar enganando ela não tem nada a ver Quem dá perdido também pode se perder Melhor assim pra evitar buchicho Porque a mãe dela é tal da Bete confusão O papo reto tem que ser sinistro Tem que jogar limpo pra não perder a razão A gente vai poder viver Um grande amor pra não ter fim Eu quero a paz Que é pra viver Eu pra você Você pra mim E a gente vai poder viver Um grande amor Um grande amor Pra não ter fim Eu quero a paz Que é pra viver Eu pra você Você pra mim Quero viver na paz com você meu amor Quero a paz Que é pra viver Eu pra você Você pra mim Peraí Você sabe que eu não tô pra brincadeira E que eu tô querendo um lance que é pra vida inteira Peraí Você sabe que eu tenho compromisso Não aguenta dar um tempo que eu não te pôr em perigo Espero terminar com ela pra gente envolver Já tô decidido Tô focado E vai ser eu e você Ficar enganando ela não tem nada a ver Quem dá perdido também pode se perder Melhor assim pra evitar buchicho Porque a mãe dela é tal da Bete confusão O papo reto tem que ser sinistro Tem que jogar limpo pra não perder a razão A gente vai poder viver um grande amor Pra não ter fim Pra não ter fim Pra você Você pra mim A gente vai poder viver um grande amor Um grande amor Pra não ter fim Eu quero a paz Que é pra viver Eu pra você Você pra mim Você pra mim Eu quero a paz Que é pra viver Eu pra você Você pra mim A gente vai poder viver um grande amor Eu quero a paz Que é pra viver Eu pra você Você pra mim Eu quero a paz Que é pra viver Eu pra você Ó A gente vai ficar, hein Mas tem que ser no sapatinho É um lance diferente Quando o amor encontra a gente Na moral o que se sente É mais vontade de viver No amanhecer do dia Tem o dobro da alegria É felicidade a vera Quando eu olho pra você Beija minha boca Tenho medo de acabar todo esse encanto É melhor não ter ideia Do que pode acontecer Deixa eu mergulhar nessa beleza De viver te admirando E se isso for um sonho Não quero acordar O amor é um desejo O amor é a saudade O amor é um festejo O amor é a liberdade O amor é um desejo O amor é a liberdade O amor Ainda tem muito mais no amor Que lindo É um lance diferente Quando o amor encontra a gente Na moral o que se sente É mais vontade de viver No amanhecer do dia Tem o dobro da alegria É felicidade a vera Quando eu olho pra você Beija minha boca Tenho medo de acabar todo esse encanto É melhor não ter ideia Do que pode acontecer Deixa eu mergulhar nessa beleza De viver te admirando E se isso for um sonho Não quero acordar Nunca mais O amor é a saudade O amor é um festejo O amor é liberdade O amor é um festejo O amor é liberdade O amor é liberdade O amor O amor é um festejo Muito mais do que isso O amor é um festejo O amor é um festejo O amor é a saudade O amor é um festejo O amor é liberdade O amor é um festejo O amor é um festejo O amor é a saudade O amor é um festejo O amor é liberdade O amor é um festejo Pra dançar, garradinho É um lance diferente Quando o amor encontra a gente O amor é um festejo